Gerrã, para esse carro agora e entrega uma mensagem de Deus para essa pessoa que está assistindo. José, ele acordou escravo e foi dormir governador. Em menos de 24 horas, Deus mudou a história dele para melhor. E Deus manda te dizer que você que acordou triste, você que talvez acordou sem esperança, você que talvez acordou sem vontade de ir na rua até com vergonha, com medo, porque a tua vida já não tem mais sentido. Deus está mandando falar para você que em menos de 24 horas, ele vai entrar com providência no que você precisa. Você não vai dormir do mesmo jeito que acordou, porque Deus precisa de pouco tempo para mudar o teu cativeiro, mudar a tua história e todos saberem que Deus é Deus na sua vida. Não se preocupa não, você estava até sem dormir. Você não estava conseguindo nem tirar um cochilo, mas agora você vai dormir vindo carneirinhos. Vai ter sonhos proféticos, porque Deus, Ele é contigo. Aleluia!